A Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo, está de volta ao Conema, em Santarém. O alívio das medidas restritivas associadas à Covid-19, aliado ao empenho de todos os envolvidos neste grande evento de dimensão nacional, tornou possível a sua concretização este ano, entre os dias 9 e 13 de junho, sob o tema A Água na Agricultura. O desafio da água é fulcral para a agricultura e é um tema que preocupa todos os cidadãos. No momento em que se discutem tantas alterações climáticas, em que precisamos de gerir cada vez melhor este recurso escasso e precioso que é a água. A utilização da água é um fator determinante na capacidade produtiva de toda a agricultura. Foram criados muitos mitos em torno do consumo deste recurso e que este setor gastaria muita água, mas a agricultura moderna tem uma utilização mais eficiente da água do que qualquer outro setor. No Salão Prazer de Provar, a FNA proporciona ao consumidor o acesso a alguns dos melhores produtos nacionais, nomeadamente os melhores dos melhores dos concursos nacionais com azeites, queijos, enchidos, doces, meios, entre outros. Música 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 O espaço dedicado ao Programa Portugal Sou Eu, a iniciativa que visa a dinamização da produção nacional, contará com vários representantes que estão no mercado. Música Música Nesta área, real-se para a iniciativa Sentidos em Prova com provas de azeite, vinho, água, mel, vinho e vegetais. Música Agora também serve para cortar franja, tem uma altura de semente de baixo, a gama cruzada, aças, as vacas animadas, vaca àça grossa que agora está ocupando, edição especial em prata, com o cabo enviado, edição 99, Facas de prato, nossa marca está com essa altura aqui, facas todas elas únicas feitas à mão, espacialmente, com produtos de prato. A faca de alficha, a faca de queijo, a faca de chefe, a faca de gordura, a famosa faca de presunto, a faca de pão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 A exposição de maquinaria na Feira Nacional de Agricultura é um dos principais setores do evento, com equipamentos modernos e que têm como imagem de marca a inovação tecnológica. A Feira Nacional de Agricultura também é um espaço reservado a várias organizações do setor como associações, operativas agrícolas, instituições e equipamentos, como no caso da nave B. Neste espaço, os visitantes podem conhecer organizações do setor e empresas de referência neste mercado. O CIDADE NO BRASIL É o CIDADE NO BRASIL É o CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Subscreva o nosso canal do YouTube. Obrigado por assistir ao vídeo. Até à próxima viagem.